A gente usa o ensaio de Recife, né? Tá bom! Esse aqui é um inferno! Que dança da febre aqui! Que dança da febre aqui, né? Que dança da febre aqui, né? É, 89 km pro destino! Não se sente! Tá bom! Tá bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL